Olá a todos e todas! O objetivo desse tutorial é orientá-lo a carregar um vídeo no Microsoft Stream. Então a gente tem aqui no menu superior, Página Inicial, Descobrir, Meu Conteúdo e a quarta opção desse menu é o Criar, com o símbolo de adição. Neste Criar a gente tem algumas opções, a gente vai escolher a primeira que é o Carregar Vídeo. Nós poderíamos tanto ir por esse caminho, quanto aqui no menu também à direita, temos três símbolos de Emotion, um membro para adicionar e um também de Carregar Vídeo, que é a setinha subindo. Então eu posso tanto ir por aqui, quanto nessa opção aqui, fica a sua escolha. Ela vai carregar a mesma tela em ambas as opções e ele vai indicar para a gente que a gente pode arrastar os arquivos para cá ou navegue aqui, navegue para carregar, que significa que ele vai abrir uma tela para que você explore aqui onde está o arquivo e faça seleção. Então aqui eu vou clicar nesse arquivo de teste tutorial, Office, dá um duplo clique ou vai em abrir e ele vai agora indicar aqui que ele está carregando 0%. Você pode arrastar mais arquivos aqui para ele colocar mais vídeos na fila ou selecionar daquele jeito, abrindo a janela e tal. Aqui então a gente coloca o nome do vídeo, veja que o nome do vídeo já coincide com o nome do arquivo, né? Então ele faz essa convergência, mas você pode alterar e colocar o nome que você preferir, colocar uma descrição. Uma coisa muito interessante no stream é que você pode colocar o tempo, por exemplo, para indicar o espectador, né? Então vamos supor que nesse tempo de dois segundos você quer levá-lo para alguma coisa dentro do vídeo específico, né? Você quer dividir o vídeo ali em temas, em assuntos, é um vídeo longo, então ele tem a possibilidade de clicar nesse tempo e ir direto para aquele tema que você indicou, que é quando o vídeo começa a tratar daqui. Então você escolhe o idioma do vídeo, né? Você pode aqui escolher a miniatura do vídeo que foi carregado, dentre essas três opções, ou clicando aqui no símbolo de adição, escolher alguma arte que você tenha feito, né? Alguma imagem específica para esse vídeo para ficar como capa. Aqui em permissões, você tem como opção padrão, na verdade, do stream, é que toda empresa, toda organização tem acesso a esse vídeo, fazendo fomento à cultura da transparência. Então é uma palestra, um seminário, são coisas que toda comunidade pode ter acesso para que esse material não fique perdido em blocos privados, né? Então às vezes é um conhecimento que é interessante que todo mundo possa ter acesso. Inclusive o campo de busca do Microsoft Stream permite isso. Então se você vem aqui na busca, aqui no campo de pesquisar, você pode digitar aqui Moodle, Microsoft, aí você pode ver quem na comunidade fez um vídeo sobre Moodle, fez um vídeo sobre algum aplicativo da Microsoft e você ter acesso àquilo. Mas é claro que tem vídeos de conteúdo privado que pode então ser da sua escolha não deixá-los para a organização. Então você vem aqui e desabilita, né? Essa opção. Ele vai perguntar, você tem certeza que você quer remover o acesso desse vídeo para a sua empresa? E aí você coloca o sim, né? Se for esse o seu caso. E no caso aqui você pode compartilhar esse vídeo com canais, né? Para que ele seja exibido em um canal de uma disciplina sua que você criou ou num grupo, né? Uma equipe que você tem, você quer esse vídeo naquele grupo, naquele canal. E aqui em opções você desabilita ou habilita os comentários no vídeo. A questão da legendagem, ele gera automaticamente um arquivo de legenda. No caso o Stream tem feito isso bem para o espanhol e para o inglês. Se você tiver um arquivo pronto de legendagem, você desmarca esse geral automaticamente e escolhe carregar um arquivo de legenda. Então você pode fazer essas personalizações no seu vídeo. Então, feito o vídeo, ele já fez o processamento aqui concluído, né? Veja aqui, ele até já colocou as miniaturas. Então você pode clicar em publicar. Clicou em publicar, ó, publicado. Publicado, que é o teste tutorial office. Então se eu clicar aqui, eu vou para o vídeo, né? Digamos que fossem mais vídeos, né? Então eu poderia aqui em acessar meus vídeos, né? Que apareceria os vários vídeos. Aqui então eu clico no vídeo em si para a gente dar uma olhada. E tá aqui. O vídeo, né? Foi criado. Foi... Tá disponibilizado agora nesse meu perfil aqui. E aquela opção que eu comentei com vocês sobre os segundos, ó. Vamos esperar que ele dá uma carregada. É normal isso? Porque ele acabou de entrar, né? Então ainda tem aí um processamento, ó. A gente pode clicar aqui em dois segundos, ó. Cinco segundos, tá vendo? E ele vai para esse pedaço ao qual a gente marcou. E aqui você pode adicionar esse vídeo ao watchlist, né? Então alguém que, ah, não tenho tempo de ver esse vídeo agora. Deixa eu adicionar ele na minha lista de vídeos que eu pretendo assistir. Você pode curtir o vídeo e você pode então compartilhar esse vídeo, né? Então você pode pegar esse link e colocar numa aula sua do Moodle, colocar para algum aluno em alguma conversa. Ou para quem quer que seja um colega de trabalho, você tem esse link do vídeo para que ele possa ter acesso. É claro, prestando atenção àquelas questões de permissão que foram alteradas na hora que o vídeo estava sendo processado, né? Então cuidado para não compartilhar um link para um vídeo que você não deixou permitido para a visualização da empresa inteira. Então isso pode dar conflito. E aqui e-mail e incorporar o vídeo. Que é o caso de você inserir o vídeo em alguma outra página, né? Externo. O vídeo já carregado, né? Incorporação do vídeo. Que aqui você tem que copiar esse código. Você pode também indicar em qual momento você quer que o vídeo comece, né? Então se você quer mostrar um tempo específico para alguém, então você pode também digitar o tempo aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Um abraço. Até a próxima.